Fala galera, estamos aqui para mais uma batalha de híbridos épica e dessa vez eu estou trazendo aqui os novos híbridos que saíram do Jurassic Evolution. Eu sei que já faz um tempinho que eles saíram, mas estou aqui para cumprir a minha promessa de uma batalha épica com eles junto a os híbridos antigos. Então a gente vai ter aqui 4 representantes de cada espécie, com exceção dos antigos que vão ter apenas um. Tem uns aí que são meio apelão demais. Todo mundo aqui tem basicamente os mesmos status de batalha e o Anquilodoco, claro, eu esqueci, mas ele só terá 2 representantes, não terá 4, que nem os outros novos. Mas enfim, vamos ver aqui quem será o vencedor, já deixe aí nos comentários qual híbrido você acha mais legal e aí a gente vai ver se será o vencedor no final. Vambora então? Competidores já saindo aqui para a batalha, nós temos os Spinoceratops, junto aqui com os Spinohaptors e também a Scorpius, os primeiros aqui que estão saindo e batalhas irão acontecer. Já temos aqui um Diplodoco que está saindo da sua jaula, temos aqui também um Stegoceratops, está aqui já olhando. A Scorpius que já foi para cima aqui do Spinohaptor, caraca, já deu uma rabada, galera. Já começou a violência, vamos ver, 73, saltou aqui, 82, tomou rabada, 44, está envenenado, né, então infelizmente esse Spinohaptor aqui já era. 64%, está uma gritaria aqui, uma loucura, vamos ver, e acabou. Deu ali o seu grito e infelizmente aqui o Spinohaptor vai cair, já que ele está envenenado, 42%. Cada um utiliza as habilidades que possui, né, não posso tirar aqui o envenenamento da Scorpius, faz parte da habilidade dela. É verdade. E aqui parece que tem uma manada, tem até um infiltrado aqui no meio. Está correndo para lá, passou no meio para tomar água, provavelmente. Chegou aqui, beleza. Está todo mundo aqui se reunindo, nós temos, ih, rapaz, a Indominus já veio correndo aqui para lutar contra um Spinoceratops. Já deu a mordida 58%, vamos ver, será que vai derrubar? Será que pelo menos o Spinohaptor, o Spinoceratops, deu uma cabeçada, eu achei que ele nem ia atacar até. Mas conseguiu atacar aqui, ó, 90%. Tomou ali mais uma mordida, 16%. E deu o seu grito e colocou para correr, então. Ficou com 17%. Essa não, olha só. Já chegou aqui a Indominus, deu uma mordida no Anquilodoco. O Anquilodoco já está saindo correndo aqui, o coitado. Ih, rapaz, achei até que eliminar. E aqui nós temos Indoraptor versus Spinohaptor. Vamos ver. Deu ali uma mordida, 64%. Tirou bastante até. Vai dar mais um ataque. Deu ali, 87%. 64%. Tá. Deu ali mais uma mordida. Aqui está mais parelho. E a gente está tendo Stegoceratops versus Stegoceratops. Deixa eu ver isso aqui. Vamos dar uma olhadinha. Ó, batalha entre herbívoros. E aqui nós temos mais uma batalha ali, ó. Também entre conjuntos. Deu ali uma cabeçada no outro. Caraca, violência. 87%. 100%. Deu ali um troncadão. Maluco, é blindado, ó. Nem tirou vida. Vamos atacar novamente. Acho que vão. Foi. 75%. 100%. E girou. Ó, derrubou ele aqui. Será que vai tirar mais vida? 75%. 75%. Acho que vai ficar por isso. É, ficou por isso. E aqui a gente está tendo mais uma batalha. Dessa vez a Indominus lutando aqui contra mais um Spino Ceratops. 76%. Será que vai cair? Ó, deu um ataque ali. Muito bom. Deixa eu ver. 79%. E 76%. Vai atacar, deu uma mordida. 57%. 53%. É, até que não ficou tanta diferença assim, né? Já estão se preparando. Indo o Raptor versus o Spino Ceratops. E a Indominus do nada trocou de cor lá no fundo. Tentou se camuflar não sei com o quê. Acho que escapou da Scorpius. Scorpius que está gritando lá no fundo também. Deu aqui um pulo. 41%. E aqui está 100%. Opa, está tendo batalha. Scorpius versus Steguceratops. Lá no fundo lá, ó. Tomou rabada. Caraca. Aqui, deu um ataque. 90%. 41%. Vamos ver. O bom é que dá para ver as duas batalhas ao mesmo tempo. Ó, saltou aqui. Vamos lá. Revida. Eu acho que lá no fundo vai cair, ó. O Steguceratops. 43% já saiu correndo. Nossa, aqui deu um troncadão. Ó, até que está atacando bastante o Spino. Acho que é a segunda vez. Se bem que ele tomou também, né? 13% e 80%. É, mas não irá sobreviver provavelmente. E esse aqui também não vai, ó. Envenenado e está com 37%. Vai cair. Olha Indominus atacando novamente um Anquilodoco. Esse que é o problema dos Anquilodoco aqui. Eles não revidam, né? Poderia, sei lá, dar uma rabada na cara. Olha, o bicho tem isso aqui, ó. Isso aqui, só uma já deitaria Indominus. Ou tiraria mais da metade da vida. Ih, aqui caiu, galera. Já era. Nossa, tomou só uma. Maluco, só deu um pulo ali e derrubou. Também, né? Já estava ferido devido ao envenenamento. É isso que acontece. E aqui nós temos o Indoraptor já observando para atacar uma próxima vítima. E... Ó, Indominus aqui, ó. Já está gritando para um Steguceratops. Ela já se recuperou também. E aqui a gente está tendo uma batalha. Ih, vai ter batalha. Já chegou saltando. Pulou ali, utilizou as garras. Deixou bem ferido. 62%. E aqui é o fundo, mais uma batalha, né? Quanto que está aqui? 72? É. Deu um trocadão ali também. Chifrada e chifrada. Ó, mais um pulo aqui. 23. Aqui um pulou no outro. Aqui os outros estão correndo. Está uma loucura. E olha a batalha aqui dos dois cinzas. Nós temos o Spino Raptor. E também o Spino Ceratops. Ceratops, ambos com 70 e poucos. Agora menos, né? Mas estavam com 70 e poucos. E que parados. Ó, 56. E 54. Está parelho isso aqui. Mas eu acho que vai acabar já. Ih, rapaz. Caiu aqui o Ankylodope e eu não vi. Maluco. Acho que foi Scorpius, hein? Pelo que parece. Ih, rapaz. Pegou aqui, ó. Vai derrubar. Mordeu. Será que vai cair agora? Sete. Nossa, dois. Caiu. Já era. Deu ali o gritinho. A Scorpius chegou perto e caiu. Derrubou. Já era. Scorpius eliminou aqui os dois Ankylodocos. Que nem revidaram. Temos agora Scorpius Rex. Versus um Spino Raptor com 74%. Saltou aqui 80%. Será que vai cair logo? Está com uma vida meio baixa, né? Tomou mais uma rabada. É, vai cair, galera. Nem tem o que ver. Mas pelo menos tem que tirar bastante vida aqui da Scorpius, que ela é muito forte. É um competidor muito elevado. Ainda mais com a sua habilidade de envenenamento, né? A gente já viu isso aqui várias vezes. E olha só aqui. Eu acho que vai cair, hein? Esse Spino Raptor. Eita, nossa. Tem uma batalha do nada aqui do lado. Aqui vai cair? 14%. É. Já era. E aqui caiu. Acabou. E aqui um deu um grito pro outro, mas tá mega ferida. É, saiu de baixo. Já era. Aqui vai cair. Se foi, galera. Acabou aqui os Spino Ceratops. Mais um time desclassificado. O problema é que eles estão lutando muito contra os herbívoros. Não tô vendo muita luta entre carnívoros mesmo. E só porque eu falei agora, o Indoraptor vai lutar contra um 100% aqui o Spino Raptor. Talvez consigam eliminar aqui o Indoraptor. Só foi eu falar, né? Reta final agora, galera. Nós temos somente alguns competidores. A Scorpius já tá dando rabada aqui no Spino Raptor. Tá com 49%. Aqui eu acho que ele vai cair 31%. Ih, rapaz. Já vai cair o competidor aqui, deixando somente um Steguceratops vivo. Ih, o Spino Raptor vai cair. 47% e 4 minutos ainda de envenenamento. Aqui desse lado vai cair diretamente pro ataque da Indominus. Se lutar, já era aqui. Ainda mais que tá com 29%. É, vai tomar uma mordida só. Se foi. Nem foi mordida, foi um empurrão com a cabeça. Tá, acabou ali. Nós temos então Scorpius, um Steguceratops, dois Spino Raptors e um Indominus. Ih, rapaz. A gente tá tendo uma luta aqui, ó. Nossa, deu rabada. 12%. Maluco. Tirou muita vida. Já era. Vai eliminar. Tomou. 82%. Eu achei que nem ia se enfrentar mais, sério. E a Indominus já deu a camuflagem aqui pra vazar e caiu. Vai cair. Na verdade não caiu, né? Mas vai cair. Porque 4 minutos, 10% já era. E ficamos aqui então com a Scorpius, os Spino Raptors e também o Steguceratops. Quem você acha que merece aqui o seu vencedor? Eu não vou deixar chegar no final porque eu quero que vocês decidam entre si aí o que vocês acham. Quem será que merece? Mas é isso aí então. Valeu a todos. Muito obrigado. Não se esqueçam de deixar o seu likezão. E claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E aqui o Spino Raptor do nada faleceu, né? Tá perdendo vida já. Mas valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Fui. Valeu. Tchau.